Difusora FM Oração da manhã Bom dia senhor Obrigado Começo mais um dia O dom da vida É algo precioso Hoje quero multiplicar A felicidade e a paz do mundo Usarei meus talentos Para promover o bem estar De cada criatura que eu encontrar Os irmãos me esperam O nascer do sol É uma renovação do teu amor Da tua confiança em nós Temos mais um espaço de tempo Para construir o teu reino Empregarei minhas energias Na construção de uma sociedade mais irmã Cumprindo o teu pedido de amar o próximo Minha presença Selada com tua graça Deixará a marca da minha passagem Renovo a minha fé Creio em ti Reafirmo a minha esperança Confio mais do que nunca Confio mais do que nunca Na tua palavra e poder Reacendo o meu amor por ti Só tu tens condições de me satisfazer completamente Eu te amo senhor Desejo servir-te mais e melhor Para expressar a minha devoção No princípio de um novo dia Peço perdão pelas minhas faltas e pecados de ontem Quero iniciar esse momento mais limpo e mais puro Tira de mim a minha culpa e sujeira Sejas louvado senhor Na glória da tua criação Na beleza de teus feitos Na grandeza de tuas obras Sou teu Tudo que faço Quero que agrade o teu coração E seja um prazer para ti Eu sei que meus esforços pessoais São tão insignificantes diante de ti Mas faço questão de contribuir com a minha parcela Para a realização do teu plano infinito Eu existo Portanto te louvo E agradeço por tantos sinais de amor e carinho Por tanta misericórdia e perdão Apesar das minhas maldades Que bom senhor Mais um dia Uma nova oportunidade para crescer Um tempo de conversão É a hora de sair das trevas E entrar no brilho da tua verdade Apesar das minhas maldades para crescer Apesar das minhas maldades para crescer Atenção emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em cinco segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas, cinquenta minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade levada até você, porque entende do assunto. Está no ar, Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, a equipe da verdade, aqui na Rádio Difusora. O que é notícia nesta segunda-feira. Exultantes voltam às aulas nesta segunda-feira em todo o estado. Amazonas confirma cento e noventa casos de covid e uma morte nas últimas vinte e quatro horas. Manaus terá dezenove postos de vacinação contra a covid nesta segunda-feira. Amazonas é o segundo estado no ranking de desmatamento da Amazônia. A trilha que roubou trezentos milhões de verbas destinadas à pandemia comprou fazendas de gado, mansões e carro de luxo. Ex-presidentes consultam os generais sobre risco de golpe no país. E no Nido vai pedir ao G-7 ampliação do prazo de retirada de tropas do Afeganistão. O Biden afirma que vinte e oito mil pessoas foram retiradas do Afeganistão e que os Estados Unidos ajudarão afegãos aliados. Mais um final de semana violento com execuções de um novo amanhecer. Colônia Terra Nova e mais uma em Iranduba com vídeo gravado pelos criminosos mostrando o homem sendo morto com tiros no rosto. Na cachoeirinha ataque dos matadores do carro branco matam um e ferem dois. Garota de dezessete anos remonta a tiros no novo Aleixo. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã setenta e dois anos no ar. Cinco horas e cinquenta e dois minutos. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarã. Olhona Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Mateira Manicoré. Palmeira FM em Manacaburu. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Ponte Boa FM. Marã FM em Marã. Cabocla FM em Altaz. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borda. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré Ihanuri FM em Anuri. Apui FM em Apui. Tucumã FM em Nova Lipuanã. Metropolitana Mix Manacaburu. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Altaz. Web Rádio Imaculada em Anuri. Engenho FM no Engenho Itacoatiara. Rádio Camaleão em Achimim, distrito de Borda. Maripa FM ponto com e São Sebastião do Uatumã. Cinco horas e cinquenta e três minutos em Manaus. Previsão do tempo. O dia hoje terá duração de doze horas, um minuto e cinquenta e nove segundos. Meio dia solar será às doze horas e dois. Depois de um final de semana de muito calor, com os termômetros esbarrando nos trinta e oito graus, hoje não será diferente, com máxima de trinta e cinco graus, sem sensação, sem a sensação térmica. O dia amanhece com vinte e cinco graus e sessenta e três por cento de umidade no ar. O clima tempo não prevê chuva. A velocidade do vento é suave e onze quilômetros hora. É segunda-feira, vinte e três de agosto. Chegamos aos duzentos e trinta e cinco dias do ano. Faltam cento e trinta para terminar dois mil e vinte. É dia de Santa Rosa de Lima e de Zaqueu de Jerusalém. Comemoramos também o Dia Internacional de Combate à Injustiça. Dia do Internacional. Dia do Aviador Naval e o Dia da Intendência. Os aeroportos Eduardo Gomes, o militar de Ponta Pelada, com boa visibilidade, operam sem restrições nos pousos e recolagens. Esta edição vinte e seis mil trezentos e noventa e quatro do Jornal da Manhã. Fatos marcantes à história. Dois mil, o volvo Air zero setenta e dois se choca contra o volvo Pesco perto do Manama, no Manama, no Bahrein, matando cento e quarenta e três pessoas. Em dois mil e dois, o Brasil é o oitagésimo, o primeiro país a ratificar o protocolo de que outro? Dois mil e seis, Natasha Campos, que havia sido sequestrada com dez anos de idade, escapa de seu sequestrador Wolfgang Pricole após oito anos de cativeiro. Cinco horas e cinquenta e cinco minutos em Manaus. Local, local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã, bom dia Eduardo. Bom dia Paulo. Bom dia Sonoplasta, Hernande Sampaio e bom dia o nosso repórter Alberto Pelegrini. Bom dia, bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã, bom dia meu querido PC, bom dia Eduardo Silva, uma ótima semana a todos nós. Pelegrini, vamos começar chamando a atenção de motoristas que demandam a M10, homens e máquinas na pista, Pelegrini, a recuperação começou e nesses primeiros vinte quilômetros saindo aqui após a barreira, homens e máquinas estão ali na pista e os motoristas devem prestar atenção no tráfego, ao trapegar nesta estrada no ir e ver, Pelegrini. Verdade Paulo, na toda a M010 se traz essa informação que tem aí, são quatro pontos de obra que são na extensão da estrada, são quatro bases de toda essa reforma que será feita na M010, um trabalho que estava sendo necessário há muito tempo. Paulo Guerra vem aí agora com força total, esperamos que essa obra vá até o final, porque de fundamental importância, Paulo, se for feita, de como o governo anunciou, será uma grande obra, sem dúvida nenhuma, duplicada, com acostamento, etc. Mas enquanto isso, Paulo, durante as obras o perigo é maior, as pessoas têm que ter muito cuidado. Eu fiz também, Paulo, todo o trajeto na M070, fui até Manacapuru no final de semana, Paulo, quando eu sei lá com o nosso amigo Zé Guibeg, e na estrada também, Paulo, no pleno domingo, um verdadeiro canteiro de obras, as obras se desenvolvendo aí nos principais trechos ainda que estão faltando fazer, Paulo, e mesmo em pleno domingo, as obras estavam a todo vapor na M07011. Tá ficando bonito, viu, Paulo? São os dezessete quilômetros finais. Necessitando cuidado, principalmente naquela área lá pelada, Paulo, quando a gente conversava lá, a última vez que estivemos lá, aquilo continuou da mesma forma, então, todo cuidado é pouco pra quem dirige ali. Ainda faltam dezessete quilômetros para a conclusão desta obra, que deverá ficar pronta já até o mês de dezembro, pelo menos é o que o governador falou. Mas, Peregrini, quem está acompanhando? Pelo ritmo que está indo, acredito que deve chegar sim, Paulo. É, vamos esperar, não é? Porque já passaram aí pelo menos três governos e essa rodovia ficou aí empancada, setenta e oito quilômetros, um verdadeiro absurdo, e agora o governador Wilson Lima disse que vai concluir essa estrada, a sua duplicação até o mês de dezembro. Máquinas, homens e máquinas estão trabalhando diuturnamente, inclusive nos finais de semana. Quem está acompanhando? Muito bem colocado, Paulo, é isso aí mesmo. Quem está acompanhando você, Peregrini, gosta de ouvir o necessário policial, é o bioquímico Ferreirinha, ele que é ouvinte do Jornal da Manhã, também quero mandar os nossos agradecimentos ao casal Adelson e Dona Segride, lá no Novo Aleixo, que acompanham todos os dias o Jornal da Manhã, lá na S. Pinheiro. Bom dia pra eles e Peregrini, quero lamentar aqui a morte do remédio Leocádio, que o doutor Leocádio que morreu neste final de semana. Pesamos aqui a toda a família, o Leocádio que era meu amigo, médico, era coronel, foi coronel da polícia militar também e um dos mais conceituados médicos da cidade. E que não resistiu a um problema após o operatório e morreu. O corpo está sendo velado na funerária São Francisco. É isso, Peregrini? Pois é, Paulo, infelizmente, né? Tive também o prazer de conhecê-lo, de ser meu amigo também, coronel, remédio Leocádio, conhecia também, rapaz era um homem, né, Paulo, que era muito atuante em todos os setores, era coronel, médico, lembro que médico de times aqui de futebol aqui de Manaus também, Paulo, como era legal encontrar o remédio Leocádio lá no final de semana no Valdão, era médico do Sul América, médico, e passou, acho que por todos os times aqui de Manaus. Do São Raimundo, né? Do São Raimundo também, né, Paulo? Na época áudia do São Raimundo, o doutor lá era o remédio Leocádio. Gente muito boa, sempre alegre, com certeza vai fazer falta. Pois é, Peregrini, tivemos aí um final de semana muito violento, muitas execuções, o carro branco andou aí pela cidade fazendo um estrago. Essa garota que de dezessete anos que morreu lá no Novo Aleixo, Peregrini, também foi morta pelos matadores do carro branco, presumivelmente os mesmos que passaram pela cachoeirinha, não é, Peregrini? É, Paulo, presumivelmente o mesmo, né, que passou também pelo bairro Jorge Teixeira, e que feriu outros no bairro de São Francisco, né, todo o pessoal de um carro branco aí, ninguém sabe se é o mesmo carro, entretanto, a coincidência, né, se for, se não for o mesmo carro, uma grande coincidência. Baleado no São Francisco, na Cachoeirinha, no Jorge Teixeira e no Novo Aleixo. Todos por ocupantes de carro branco. Sendo que lá no bairro Novo Aleixo, Paulo, como você bem colocou, uma jovem de apenas dezessete anos de idade, acabou morrendo aí, vítima de tiro, né, chamou muita atenção pela idade, uma menina jovem ainda, apenas dezessete anos, chamava-se Alessa, né, Alessa de Santos, tinha dezessete anos de idade, foi morto atirido. Tivemos ainda mortes na colônia Terra Nova, e Iranduba, né, Peregrini, os matadores foram executar um rapaz e gravaram, né, gravaram um vídeo pra mostrar como é que foi a execução, eles atiraram contra o rosto da vítima, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, no ato de muita crueldade e de um acerto de contas e que acabou tirando a vida desse rapaz. O vídeo da morte continuou viralizando aí, principalmente na área do município de Iranduba. Mais uma morte em Iranduba, não é, Paulo Guerra? Mais uma aí pra conta do município de Iranduba e dessa vez foi esse jovem aí que teve, né, a sua morte filmada. O município de Iranduba que está convivendo aí com dias de muita violência, né? São muitos dos casos, a gente já registrou aqui só duplos homicídios, eu lembro que já registrei três vezes, teve lá um taxista também que morreu no mês passado, Paulo Guerra, aliás, nesse mês ainda, né? O negócio no mês de agosto, no mês de julho e agosto, no município de Iranduba, infelizmente que é sido muito triste. Peregrini, até daqui a pouco, uma boa semana de trabalho pra nós. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco vamos voltar com essas e outras informações, temos aí muita coisa de vida, o nosso noticiário policial no final de semana, abraçando os nossos ouvintes aí em toda a cidade e principalmente no interior do estado. Muito obrigado por você, amigo do interior. Professor Mousa, professor doutor Mousa, também nos ouvindo nesse momento lá no Biosfera, juntamente com a Rosalba, doutor Mousa, muito bom dia, obrigado pela audiência. Mas agora é contigo, Paulo Guerra. Peregrini, só pra finalizar, tivemos ainda nesse final de semana esse naufrágio lá em Alvarã, né, Peregrini? Duas crianças morreram, duas pessoas estão desaparecidas. O naufrágio durante um temporal, uma canoa, Peregrini, foi a pique e duas crianças morreram nesse naufrágio. Pois é, Paulo, muitas vezes a gente tem noticiado isso aqui, né, Paulo? Canoa virando, embarcações de pequeno porte com pessoas mortas e geralmente com crianças. Ano passado e o começo desse ano também, nós já registramos esse tipo de situação, Paulo, onde infelizmente, geralmente, são crianças que morrem em canoas que a gente às vezes vê pela televisão e quando viaja vê também ali faltando dois dedos pra alagar, mano. E o pessoal tá remando, a rabeta tá ligada e, né, geralmente quando vem um banheiro forte de uma grande embarcação, o que acontece é isso aí. O barco vai a pique e as pessoas acabam morrendo, infelizmente, e tem filhos dessa forma. Paulo, que vem acontecendo também, negócio de S3 de trânsito, ontem, rapaz, não deu bom pros portes, não. Lá na avenida, na avenida André Araújo, o carro, o cara derrubou um porte, ali próximo à Secretaria de Saúde, na Alameda, aliás, na Alameda Costa de Ferreira, próximo ao IFAM, um carro também, uma Amarok, colindiu com o porte, o porte caiu, um outro acidente de trânsito envolvendo carro e porte na Max Teixeira e um capotamento, agora há pouco, na rotatória do produtor, um gol vermelho. E, além de uma pessoa, né, um aposentado de 76 anos que morreu atropelado. O negócio também, Paulo Guerra, foi bem agitado em relação a ocorrências de trânsito. Paulo Guerra. Seis horas e três minutos em Manaus. E tem vinte e cinco graus de temperatura. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em três minutos. Vinte e quatro horas no ar, Difusora FM. Notícias do Amazonas. Saúde. O governo do estado iniciou a distribuição de doses para vacinação de adolescentes contra a covid-dezenove no interior do estado. Vinte e seis municípios retiraram nesta semana os imunizantes junto a FVS, Fundação de Vigilância em Saúde, doutora Rosemary Costa Pinto. As novas doses devem acelerar a vacinação no estado, ampliando a cobertura para o público de doze a dezessete anos. A FVS informa que, mesmo com a vacinação, é preciso manter os cuidados com o uso de máscaras e evitando aglomerações. Economia. As ações do estado para estímulo à economia se traduzem em dados positivos. No primeiro semestre deste ano, o Amazonas registrou aumento de cinquenta e dois por cento na abertura de novas empresas em relação ao mesmo período do ano passado. A Junta Comercial do Estado do Amazonas vem avançando para simplificar o processo de abertura de novas empresas e oferecer melhores serviços e atendimento para os empreendedores. Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente. Atenção Zona Leste, nesta quinta, dia dezenove às oito da manhã, inaugura a APA Móveis da Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão. Aqui no Jorge Teixeira, bem em frente às óticas americanas, muita música, sorteios de prêmios o dia inteiro e ofertas com preços lá embaixo. Não compre nada agora, senão você vai perder dinheiro. Quinta, dia dezenove, inaugura a APA Móveis da Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão. Coloque a máscara, chegue cedo. Notícia urgente. Agora a melhor pizza de Manaus vai até você. Delivery Gula Guloso Restaurante. Ligue ou peça pelo WhatsApp a melhor pizza de Manaus. Nove, nove, um, oito, oito, sete, dois, sete, dois. Acesse nosso Instagram e curta nossas promoções. O sabor das pizzas. Gula Guloso, chegando na sua casa. Peça já. Nove, nove, um, oito, oito, sete, dois, sete, dois. Gula Guloso Delivery. ZYC, duzentos e quarenta e seis. Rádio Difusora FM. Noventa e seis, vírgula nove megahertz. Manaus, Amazonas. Difusora FM. Se é manchete, se é manchete. Você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Seis horas e seis minutos em Manaus, ouvintes que se comunicam com a Central de Jornalismo da Rádio Difusora reclamam e pedem providências da polícia. Duas motocicletas, dois bandidos fazendo arrastões lá no bairro de São José nesse instante. Entre noite de sexta-feira e a madrugada de ontem, os agentes da Central Integrada de Fiscalização fecharam dez estabelecimentos que descumpriam o decreto governamental com medidas de prevenção da covid-dezenove. Ainda durante as fiscalizações, cinco foram autuando. Ao todo, dezesseis estabelecimentos foram vistoriados em todas as zonas de Manaus. Na Avenida Panentinhos, bairro de Cachoeirinha, o Califa, bar foi autuado pelos fiscais da Vigilância Sanitária Municipal por promover aglomeração e por funcionar com pista de dança. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana altera, para antes de hoje, os itinerários de linhas de ônibus. Assim, as linhas cinco quatro dois zero nove sete três cinco três passarão por mudanças para melhorias dos serviços aos usuários do transporte coletivo. Segundo a administração municipal, as alterações ocorrem, após análise da Prefeitura de Manaus, realizada por técnico do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Em relação a linha cinco quatro dois Ouro Verde e T dois Ponta Negra, o terminal localizado no conjunto Ouro Verde na zona leste será deslocado para a Marina do Davi, na Ponta Negra. A mudança ocorre devido ao aumento da fronta e, com isso, a indisponibilidade de espaço para o estacionamento dos veículos. O MMO ressalta que a linha cumprirá o seu itinerário normal e somente o seu terminal de bairro será alterado. Quanto a linha zero noventa e sete Jorge Teixeira Grande Vitória T cinco, o itinerário será alterado, passando a realizar o percurso na ida e na volta pelo bairro Grande Vitória. Atualmente a linha segue por este bairro até o terminal de integração cinco e faz a viagem de volta pela Avenida Grande Circular. Com alteração a linha passa a fazer o mesmo trajeto tanto na ida quanto na volta. O Cine Manaus oferece duzentos e sete vagas de emprego em várias áreas de atuação nesta segunda-feira de oito às dezessete horas. O candidato precisa validar a carteira digital e previdência social no aplicativo carteira de trabalho digital ou acessar o site www.gov.br barra trabalho e para concorrer às vagas deve acessar o site www.empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro. A Defensoria Pública do Estado está com inscrições abertas para o processo seletivo de cadastro de reserva para estágio em direito. Podem participar estudantes que estejam cursando do quinto ao oitavo semestre do curso de direito e tenham um coeficiente mínimo de sete pontos ou equivalente. ao estagiário será oferecida bolsa mensal de oitocentos e setenta e nove reais e auxílio transporte de cento e sessenta reais, cento e sessenta e sete reais e vinte. No período de vinte e cinco a vinte e nove de agosto de nove às vinte e duas horas vai acontecer a mostra folclórica de Manaus com as categorias prata e bronze e apresentação dos bois bombais Garanhão e Corre Campo na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira. Para o público em geral o evento será apresentado de forma virtual. A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania divulgou o calendário de pagamento dos próximos três meses do programa auxílio Manauara que beneficia quarenta mil famílias com a transferência de renda no valor de duzentos reais inicialmente por seis meses e recentemente prorrogado pelo prefeito por mais três meses. Assim como nas parcelas anteriores o sistema de pagamento irá contemplar os beneficiários de acordo com o mês de nascimento. Assim amanhã terça-feira dia vinte e quatro nascidos em janeiro e fevereiro. Na quarta-feira dia vinte e cinco recebem os nascidos em março e abril. Na quinta-feira dia vinte e seis nascidos em maio e junho. Na sexta-feira dia vinte e sete os nascidos em julho e agosto. Já no dia treinta segunda-feira da outra semana nascidos em setembro e outubro. E na outra terça-feira os nascidos em novembro e dezembro. É a última parcela do mês. Cirurgias eletivas que tem indicação de UTI foram suspensas por uma semana na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado após a identificação de uma bactéria multiresistente em três pacientes da Unidade de Terapia Intensiva aqui em Manaus. Segundo nota divulgada pelo órgão no final de semana os pacientes não correm risco de morrer. As demais cirurgias de grande porte sem indicação de cuidados intensivos no pós-operatório e os procedimentos de médio porte estão mantidos normalmente. A Prefeitura de Manaus retoma nesta segunda-feira as aulas presenciais das unidades de ensino após um ano e meio sem a presença de alunos no ambiente escolar. O retorno tem respaldo dos órgãos de saúde e foi discutido pelos profissionais da educação a fim de garantir a segurança de todos alinhado ao ensino de qualidade e alimentação saudável. As escolas que não estiverem adequadas não devem iniciar as aulas presenciais nesta segunda-feira e que deve ocorrer em trezentos e noventa unidades educacionais com cento e noventa e seis mil quatrocentos e setenta e um alunos. Outras vinte e nove escolas continuam no sistema híbrido com vinte e sete mil quinhentos e quarenta e oito alunos e as demais oitenta e oito não retornam permanecendo com o ensino remoto com vinte e sete mil oitocentos e trinta e quatro alunos. O secretário de educação Paulo Denei Avelino informou que para garantir o retorno seguro às aulas a Secretaria Municipal de Educação SEMED firmou uma parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância Unicef e a Caritas Arquidiocesano de Manaus lançando o programa WASH que vai beneficiar unidades de ensino localizadas em áreas de vulnerabilidade social com material higiênico e educativo para auxiliar no combate e prevenção a covid-dezenove conforme as orientações da Organização Mundial da Saúde OMS e determina o distanciamento entre os alunos, uso de máscaras e constante higienização. As duzentas e trinta e seis escolas públicas estaduais de Manaus também retornarão com as atividades integralmente presenciais nesta segunda-feira. O Amazonas é o segundo estado que mais desmatou a Amazônia até agosto de dois mil e vinte e um. Os dados parciais são da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Segundo a SEMA, até a primeira semana de agosto, cerca de cinco mil trezentos e dois vírgula sessenta e um quilômetros quadrados de florestas já foram desmatados na Amazônia Legal. Esse total o Amazonas devastou mil trezentos e trinta e seis vírgula setenta e cinco quilômetros quadrados. O estado só perde para o Pará, que lidera o ranking com mil novecentos e trinta e sete vírgula dez quilômetros quadrados desmatados. Antes do Amazonas estão Mato Grosso, Rondônia e Acre. O Amazonas confirmou cento e noventa novos casos de covid e mais uma morte pela doença nas últimas vinte e quatro horas. A atualização consta no boletim epidemiológico deste domingo da Fundação de Vigilância em Saúde. Com isso, o total de casos confirmados desde o começo da pandemia chegou a quatrocentos e vinte e três mil e cinquenta e oito. O triste número de vidas perdidas subiu para treze mil seiscentos e cinquenta e dois. Em Manaus, há o registro de nove mil quatrocentos e nove óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são sessenta e um municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando quatro mil duzentos e quarenta e três. E atenção, Manaus terá dezenove postos de vacinação contra a covid nesta segunda-feira de nove às dezesseis horas, informou a Secretaria Municipal de Saúde. Esses apenas os seis pontos estratégicos terão a primeira e a segunda dose. Podem se vacinar todas as pessoas a partir de doze anos. Nesta segunda, apenas a segunda dose dos imunizantes será ofertada nas onze unidades básicas de saúde, uma policlínica e uma clínica da família. De acordo com os registros da ciência, neste domingo, o número de pessoas que já passaram dos prazos para a segunda dose é de trinta e sete mil e trinta e dois, sendo quinze mil duzentos e vinte e cinco da Coronavac, vinte e oito dias, dezoito mil trezentos e seis da AstraZeneca, prazo de oitenta e quatro dias, e três mil quinze e um da Pfizer, oitenta e quatro dias, segundo a orientação do Ministério da Saúde. E atenção para os postos de vacinação nesta segunda-feira, na Zona Norte. OBS Balbina Mestrinho, na rua Major Silvério Neri, cento e setenta, no Cleo Três. Na Cidade Nova. OBS Major PM Salvio, Belota, na rua Samambaia, bairro de Santa Etelvina. OBS Frei Valério. Rua Bom Jesus, no Novo Israel. Centro de Convivência da Família Padre Vinhola. Rua Gandu, Cidade Nova, apenas para pedestres. Shopping Felipe Dal. Avenida Camapuã, Cidade de Deus, apenas para pedestres. Vamos à Zona Sul. Clínica da Família Antônio Reis, situada na rua Escandinávia, São Lázaro. Estúdio Cinco Centro de Convenções, na General Rodrigo Otávio. Apenas para pedestres, nesse caso. Na Zona Leste, vão funcionar a UBS Alfredo Campos, na Avenida Cosme Ferreira, no Zumbi dos Palmares. UBS Amazonas Paliano, na rua Antônio Matias, São José Operário. Na, também a UBS Leonor Brilhante, na Avenida Autaz Berim, Tancredo Neves. UBS Jeves de Medeiros, na rua Pirarucu, no Jorge Teixeira. UBS Guilherme Alexandre, na rua Nova República, Colônia Antônio Aleixo. UBS Platão Araújo, na rua Barroso, em Puraquecuara. Clube do Trabalhador do SESI, Avenida Cosme Ferreira, São José Operário, para pedestre e drive-thru. Na Zona Oeste. UBS Leonor de Freitas, na Avenida Brasil, compensa dois. UBS Deodato de Miranda Leão, na Avenida Presidente Dutra, no bairro da Glória. Policlínica Doutor de Jaua Batista, na rua Teotônio Vilena, compensa dois. Arena da Amazônia, Avenida Constantino Nery, bairro de Flores, acesso pela rua Jornalista, Claviano Limonje, apenas para pedestres. Centro de Convenções de Manaus, o Sambódromo, na Pedro Teixeira, apenas drive-thru. Seis horas e dezesseis minutos em Manaus. Mais um final de semana violento com execuções, um novo amanhecer, Colônia Terra Nova e mais uma em Iranduba, com vídeo gravado pelos criminosos, mostrando o homem sendo morto com tiros no rosto. Outras mortes aconteceram nos bairros de Caixueirinha e também no Novo Aleixo. Após o intervalo comercial, os detalhes. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Notícias do Amazonas. Saúde. O governo do estado iniciou a distribuição de doses para vacinação de adolescentes contra a covid-dezenove no interior do estado. Vinte e seis municípios retiraram nesta semana os imunizantes junto a FVS, Fundação de Vigilância em Saúde, doutora Rosemary Costa Pinto. As novas doses devem acelerar a vacinação no estado, ampliando a cobertura para o público de doze a dezessete anos. A FVS informa que, mesmo com a vacinação, é preciso manter os cuidados com o uso de máscaras e evitando aglomerações. As ações do estado para estímulo à economia se traduzem em dados positivos. No primeiro semestre deste ano, o Amazonas registrou aumento de cinquenta e dois por cento na abertura de novas empresas em relação ao mesmo período do ano passado. A junta comercial do estado do Amazonas vem avançando para simplificar o processo de abertura de novas empresas e oferecer melhores serviços e atendimento para os empreendedores. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. ZYC, duzentos e quarenta e seis. Rádio Difusora FM. Noventa e seis vírgula nove megahertz. Manaus, Amazonas. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM. É mais notícias. Polícia, é mais informação. Jornal da Manhã. Seis horas e dezoito minutos em Manaus. Polícia. Polícia. Alberto Peregrini. Muito bem, muito bem Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Vamos dando início ao nosso noticiário policial. Dizendo o Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã que o pronto-socorro vinte e oito de agosto teve plantão agitado no final de semana, principalmente na noite de sábado para domingo. O negócio agitou quatro pessoas deram entrada vítima de arma de fogo, uma pessoa deu entrada vítima de arma branca, três pessoas por agressão física e uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito. No domingo, mais três pessoas feridas no trânsito deram entrada no pronto-socorro vinte e oito de agosto. Pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade viveu plantão agitadíssimo durante a noite e madrugada, isso de sábado para domingo. Havia congestionamento de ambulância levando pessoas feridas a faca, uma pessoa também que deu entrada vítima de agressão física, uma pessoa deu entrada vítima de testadadas pelo corpo. Um homem deu entrada vítima de arma de fogo, era por volta de dezenove e trinta, vinte e uma e trinta, mais duas pessoas deram entrada vítima de de bala também, deram entrada vítima de bombons da morte, espalhados pelo corpo. Agitou e agitou muito o plantão no pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, ele estava, ele estava ferido a faca, segundo as primeiras informações, ele se envolveu em uma briga na área do bairro Novo, proximidades ali, já do bairro Nova Floresta. Daí, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, ele levou a pior e acabou levando uma estrocada na barriga. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, era por volta de vinte e duas horas e trinta minutos da noite de sábado para domingo, bastante ferido, banhado em sangue, rapidamente ele foi, ele foi atendido pelos anjos da vida, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem do Platão Araújo, maquero, todo mundo agiu rápido para salvar a vida desse homem e assim o fizeram. Mais uma vez, os homens, né, as mulheres, os anjos da vida, os profissionais do pronto-socorro Platão Araújo, salvaram muita gente durante o final de semana. De polícia, policiais da Rocam, prenderam na noite de sábado quatro indivíduos, quatro elementos, um de vinte e dois anos, outro de vinte e três, outro de vinte e quatro, tudo bom de trabalhar. Ainda querem saber trabalhar, aí estavam o Paulo Guerra em um carro com aparelhos celulares e arma de fogo e munição lá no bairro do Mutirão, possivelmente celulares roubados, um relógio também, uma chave de carro e um revólver calibre trinta e oito. Tinha também uma bolsa de mulher cor de rosa. Com certeza, fruto velho de roubo desses vagabundos, a polícia chegou junto mais uma vez e conseguiu prender os bandidos. Foi uma ação da Rocam. E você, se quiser fazer contato com a Rocam, é só entrar em contato através do WhatsApp nove nove dois oitenta sete cinco sete quatro. Anote o zap zap da Rocam, vou repetir mais uma vez pra você fazer contato, fazer contato direto com a Rocam, pedir a Rocam no seu bairro, denuncie se tem alguma coisa irregular na sua rua aí, tem ladrão por aí, tem foragido por aí, é só fazer contato com a Rocam através do nove nove dois oitenta sete cinco sete quatro. Nove 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 dois oitenta sete cinco sete quatro, você faz contato direto com a Rocam. Aliás, do setor da Secretaria de Segurança, o da Polícia Militar também, o um oito um está operando, as pessoas que operam no um oito um fizeram um curso, né? Fizeram aí um, mais uma, um curso aí pra atender melhor ainda as pessoas que fazem contato com o um oito um. Um oito um é além do cento e noventa, você tem também um oito um pra fazer contato com a polícia e fazer denúncia que com certeza a Rocam, a Força Tática, a polícia, enfim, vai até a sua rua, vai até aonde você denunciar e não precisa se identificar. Ainda do pronto socorro Platão Araújo, vítima de acidente de trânsito, deu entrada na madrugada de hoje, um homem que sofreu uma foi vítima de um acidente de trânsito, um capotamento ocorrido na área do bairro Jorge Teixeira, ele deu entrada, era por volta das cinco horas e quarenta minutos da manhã de hoje. E agora as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade e atenção, o homem foi barbaramente assassinado na cachoeirinha, trata-se do Arlon morta de vinte e quatro anos de idade, ele levou bala, ele levou tiro por ocupante de um carro branco de placas até o presente momento. Não identificadas, esse carro passou lá pela rua, lá na Cachoeirinha, lá no bairro de Cachoeirinha e logo que os ocupantes notaram a presença do Arlon Mota, eles desciam no carro e dispararam um, dois, três tiros no Arlon que ainda foi levado ao pronto socorro vinte e oito de agosto, porém não resistiu e acabou indo a óbito. Ele morava lá na área também do bairro da Cachoeirinha, era comerciante, o Arlon Mota de apenas vinte e quatro anos de idade. Vídeo da morte, o vídeo da morte era exibido no município de Iranduba, lá no município de Iranduba, o homem foi barbaramente assassinado, foi executado possivelmente por o integrante de uma infacção criminosa. O vídeo, o vídeo, o vídeo foi, o vídeo foi exibido, né? O vídeo foi feito no momento em que o jovem estava sendo assassinado com tiros na cabeça. Uma cena macabra, uma cena terrível, uma cena de homens frios e cruéis que mataram lá no município de Iranduba, mais uma vez. É um município, um dos municípios mais violentos do estado. O negócio não tá fácil no município de Iranduba. Não bastasse os buracos, o abandono dos ramais do município de Iranduba, cê vai pro Iranduba, meu amigo, pode preparar uma suspensão nova. O negócio não está fácil, é muito buraco nos ramais. Quem vai pro Lago do Limão, principalmente, Lago do Limão parece uma terra abandonada, assim, aquelas cidades de faroeste, sabe? É completamente abandonada, parece ali que não tem prefeito, não tem, ou a quadra tá sem iluminação, tá sem o telhado, tá saindo tudo, é mato por tudo quanto é canto, a rua do posto de saúde, meu amigo, tem cratera por tudo quanto é lado, o negócio tá difícil. Como se não bastasse tudo isso, ainda tem que conviver com a violência, a violência que é crescente, é constante no nosso querido município de Iranduba. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, e mais, execução no bairro Colônia Terra Nova. O motorista de aplicativo Ezequias da Silva, de trinta e um anos, foi morto na frente da casa da sogra. Ele estava bebendo junto com o cunhado, o negócio tava, olha, bom, tinha churrasquinho, tinha uma mangueira pra se molhar, a música tava era alto, todo mundo ouvindo lá, aquelas músicas Paulo Guerra do Arrocha, que você gosta, todo mundo ouvindo direitinho ali, quando de repente Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ocupantes de um carro que passaram, que passou no local, deu-lhe... O ocupante do veículo disparou, um, dois, três, quatro, cinco balacos no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos... E morreu. Morreu na bala, morreu no tiro. A vítima, o Ezequias, trabalhava como motorista de aplicativo. Noite passada, morte no bairro, no bairro Novo Aleixo. Mais uma vez, o bairro Novo Aleixo foi palco de crime, foi palco de morte no bairro Novo Aleixo, que tá sendo aí destacado como um dos bairros de maior número de homicídios na cidade também. Bem, a noite passada não foi diferente, a jovem, a adolescente, a Alessa de... A Alessa dos Santos, de dezessete anos de idade, foi assassinada a tiros. Segundo as primeiras informações, ocupantes de um carro branco, atiraram na jovem e tomaram rumo ignorado. A vida foi levada ao pronto-socorro Platão Araújo. Entretanto, não resistiu ao experimento. E morreu. Morreu na bala, morreu no tiro. Uma jovem, né, ainda com toda a vida, tinha toda a vida pela frente, mas infelizmente foi assassinada com características aí de aferta de contas. Tinha apenas, repito, dezessete anos de idade. Atropelamento! Foi lá no bairro Monte das Oliveiras. Um aposentado morreu ao tentar atravessar a rua. O seu José Monteiro Vieira foi atropelado. Paulo Guenha Rio Vinte, do Jornal da Manhã, ele foi atropelado e logo depois de ser atropelado, lá na avenida José Henrique Bentes Rodrigues, pra simplificar a avenida Grande Circular 2. Isso aconteceu com o Paulo Guenha Rio Vinte, do Jornal da Manhã, lá no bairro Monte das Oliveiras. O aposentado ainda foi levado às pressas ao pronto-socorro João Lúcio, mas infelizmente acabou não resistindo aos graves ferimentos que ele recebeu em todo o corpo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas... cento e sete, cento e sete exames de corpo de delito. E essas foram as notícias do resumão do final de semana na cidade. Final de semana, onde o pássaro da morte... Mais uma vez, sobrevoou a cidade. Agora é contigo, Paulo Guerra. Seis horas e trinta minutos em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. Fala, Eduardo. O que é com você? Tá com um olhar cansado? Meu amigo, voltei a caminhar hoje. Sei. E você já procurou um médico para avaliar esse cansaço? Sim, achei uma clínica top na Joaquina Burco, centro de Manaus. Aí o preço é muito bom. Então me conta, onde fica? Conheça Biomedicinal. Várias especialidades, exames laboratoriais e de imagens. Agende uma consulta. Avenida Joaquina Burco, mil trezentos e sessenta e cinco. Centro em frente ao Ibeu. WhatsApp nove noventa e quatro vinte e cinco meia quatro cinquenta e cinco. Saiba mais em arroba Biomedicinal. Funcionário público, aposentado e pensionista. Tem margem disponível. O Banco Pan, um empréstimo consignado. Dinheiro tá na conta no mesmo dia. Com tratação direto pelo seu celular. A primeira parcela pra dois mil e vinte e dois. Noventa e dois nove oito um cinco meia zero 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 oito. Difusora vinte e quatro H ponto com. Difusora. As principais notícias de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo. Você confere no portal Difusora vinte e quatro H ponto com. Difusora. Se você não ouviu em seu programa preferido, acesse o portal Difusora vinte e quatro H ponto com e continue conectado. Não esqueça, Difusora vinte e quatro H ponto com o portal de notícias da Difusora. Atenção, Zona Leste. Nesta quinta, dia dezenove, às oito da manhã. Inaugura a APA Móveis da Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão. Aqui no Jorge Teixeira, bem em frente às óticas americanas. Muita música, sorteios de prêmios o dia inteiro e ofertas com preços lá embaixo. Não compre nada agora, senão você vai perder dinheiro. Quinta, dia dezenove, inaugura a APA Móveis da Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão. Coloque a máscara, chegue cedo. Difusora FM. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Seis horas trinta e três minutos em Manaus. Esportes. Um jogo com cara de decisão, Pinarol venceu o Fast Clube por dois a um ontem à tarde e encaminhou classificação à fase do mata-mata da série D do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, derrota no estádio Floro de Mendonça e Itacoatiara causou a eliminação do tricolor da competição com duas rodadas de antecedência. Os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Ceará um, Flamengo também um. Santos dois, Internacional dois. Arraplético Paranense zero, Corinthians um. Palmeiras zero, Cuiabá dois. Esportes zero, São Paulo um. Jogos da série B. Botafogo três, Vila Nova dois. Botafogo de São Paulo um e Piranga dois. Volta Redonda dois, Paissandu também dois. Na série A, dois jogos nessa segunda-feira. Às vinte horas jogam Fluminense e Atlético Mineiro e ainda América Mineiro e Bragantino. Seis horas e trinta e quatro minutos em Manaus. Já seguiu. Quadrilha que roubou trezentos milhões de verbas destinadas à pandemia comprou fazendas de gado, mansões e carros de luxo. Ex-presidentes consultam generais sobre risco de golpe no país. Reino Unido vai pedir ao G7 ampliação do prazo de retirada de tropas do Afeganistão. Após o intervalo comercial, os detalhes. Eu esperei muito por esse momento. É muito bom a gente você ter o que é seu. Uma nova realidade abre a sua porta para a dona Maria e a sua família. Eu achei muito bom. É do jeito que eu sonhava ter um apartamento. Agora eu posso dizer a minha casa. O Residencial Cidadão Manauara 2 é a realização do sonho de 500 famílias manauaras. O programa habitacional Casa para Todos da Prefeitura de Manaus, em parceria com o Casa Verde Amarela do Governo Federal, transformou a vida dessas pessoas. Em especial, 16 delas, que agora contam com casas adaptadas às necessidades de familiares com deficiências físicas. Essa casa que nós manhamos, ela tá preparada pra receber meu filho, né? Lá vai ser minha casa própria. Casa para Todos. Abrindo as portas de uma nova vida para a nossa gente. Prefeitura de Manaus. Notícia urgente. Agora a melhor pizza de Manaus vai até você. Delivery Gula Guloso Restaurante. Ligue ou peça pelo WhatsApp a melhor pizza de Manaus. Nove, nove, um, oito, oito, sete, dois, sete, dois. Acesse nosso Instagram e curta nossas promoções. O sabor das pizzas. Gula Guloso, chegando na sua casa. Peça já, nove, nove, um, oito, oito, sete, dois, sete, dois. Gula Guloso Delivery. A vida em nossa cidade está cada vez mais perigosa e precisamos proteger nossos bens. Arrasta um monitoramento que ajuda a manter você e sua família seguros. Através de nossa central vinte e quatro horas e com modernos sistemas de rastreamento de veículos que permitem localizar em tempo real o seu carro de forma rápida e eficiente. Entre em contato através do site rastron ponto com ponto BR ou ligue para três dois três meia quarenta e cinco sessenta e cinco e deixe o seu veículo em boas mãos. Difusora FM A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Seis horas e trinta e sete minutos em Manaus. Últimas notícias. A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira a quinta parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família com o número do NIS encerrado em quatro. Para quem não faz parte do Bolsa Família os pagamentos a primeira parcela extra começaram na última sexta-feira. O Ministério da Saúde divulgou ontem à noite novos números sobre a pandemia de covid-19 no país. De acordo com o levantamento diário feito pela pasta, o Brasil tem no acumulado vinte vírgula cinco milhões de casos confirmados da doença e quinhentos e setenta e quatro vírgula cinco mil mortes registradas. O número de recuperados soma dezenove vírgula quatro milhões. O Tribunal de Contas da União investiga se há irregularidades na contratação feita pelo Ministério da Saúde sem licitação de seguro internacional de vinte e quatro milhões de reais para cobrir responsabilidades por eventos adversos das vacinas da Janssen e da Pfizer. As tratativas do governo foram lideradas pela advogada Daniele Cavalcante Sayão que não tem cargo público e fez uma doação de serviço sem remuneração ao Ministério e por seu marido Álvaro Cavalcante Sayão, também funcionário do setor privado. Daniele foi indicada para função na saúde por Zózer Hedman de Araújo, assessor especial à época das negociações do então ministro da pasta general Eduardo Pazuello. O casal é sócio da DMGA, empresa com sede no Rio de Janeiro. A Força Aérea Brasileira confirmou que a aeronave Cansei trezentos e noventa Milênium que decolou ontem para levar ajuda humanitária ao Haiti precisou ser substituída. O motivo informado foi uma questão técnica. Segundo a Fábio, o avião cargueiro fez um pouso que já estava programado na base aérea da Serra do Cachimbo, no sul do Pará. Antes de chegar ao Haiti, o avião ainda fará uma escala em Boa Vista. O novo horário de decolagem passou para hoje às oito horas devido às restrições de horário para pouso em Porto Príncipe, capital do Haiti. Seis horas, trinta e nove minutos em Manaus. Quadrilha acusada de desviar mais de trezentos milhões dos cofres públicos, inclusive de hospitais de campanha, montados para combater a pandemia da Covid-19, lavou dinheiro com bens de luxo. As informações foram reveladas ontem à noite com base em investigações da Polícia Federal. Segundo a Polícia Federal, Nicolas André Moraes, de trinta e dois anos, considerado um dos maiores pecuaristas do Pará, é o operador da quadrilha. Segundo a Polícia Federal, o operador financeiro do esquema chegou a transportar seis milhões de reais em dinheiro vivo em um avião particular. Ele foi preso em setembro do ano passado, mas recebeu o benefício da prisão domiciliar pouco tempo depois. Nesta semana, no entanto, a Polícia Federal conseguiu novas provas contra Nicolas e pediu sua prisão novamente. Seis horas, quarenta minutos em Manaus. Na manhã desta segunda-feira, o corpo de bombeiros continua combatendo o incêndio de grandes proporções no Parque Estadual do Juqueri, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. A prefeitura informou que o incêndio foi provocado pela queda de um balão por volta das nove horas deste domingo. Além dos bombeiros, a defesa civil e brigadistas voluntários estão no local para combater as chamas, mas o relevo do parque e o vento forte dificultam os trabalhos. A volta da praia de Copacabana ontem na zona sul do Rio de Janeiro foi marcada por excesso de passageiros nos ônibus e depredação de muitos veículos. Imagens compartilhadas em redes sociais mostram aglomeração e o clima de insegurança e foi procurada a prefeitura do Rio de Janeiro para um posicionamento sobre a fiscalização nas praias e o ocorrido na tarde de ontem. Dentro das medidas em vigor, o banho de mar e a permanência na areia estão liberados. No entanto, é preciso manter o distanciamento social, o que não foi visto no dia de ontem em Copacabana. Uma terceira dose da vacina da Pfizer melhorou significativamente a proteção a infecções e a casos graves de covid-dezenove entre pessoas com sessenta anos ou mais em Israel em comparação com aqueles que receberam duas doses apenas, mostraram resultados de estudo publicado neste domingo pelo Ministério da Saúde. Os dados foram apresentados em uma reunião de um painel ministerial de especialistas em vacinação na quinta-feira e apareceram no site do Ministério neste domingo, embora os detalhes completos do estudo não tenham sido divulgados. O primeiro-ministro Boris Johnson vai pedir ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para estender o prazo para a evacuação de pessoas do Afeganistão. Johnson disse ter convocado para esta terça-feira uma reunião virtual dos líderes do G7 para discutir a crise no Afeganistão e pediu aos governos que encontrem maneiras de evitar que as condições piorem. O Reino Unido detém a liderança rotativa do G7 que também inclui Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, Japão e Canadá. É vital que a comunidade internacional trabalhe em conjunto para garantir retiradas seguras, evitar uma crise humanitária e apoiar o povo afegão para garantir direitos conquistados nos últimos vinte anos, disse Johnson no Twitter neste domingo. O ministro das Forças Armadas do Reino Unido, James Hapley, disse que ainda existem cerca de quatro mil pessoas elegíveis para migrar para o país. O plano inicial dos Estados Unidos é que a retirada de tropas se encerre no dia trinta e um de agosto. O Irã fez um apelo a todas as partes afegãs nesta segunda-feira para que contenham a violência e negociem a formação de um governo representativo da diversidade do Afeganistão. Não há solução militar para a crise do Afeganistão, onde os talibãs retomaram o poder em quinze de agosto passado, disse o ponta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Said Khatibazadeh, em declarações transmitidas pela televisão agora de manhã. As Nações Unidas comemoraram ou comemoram neste vinte e três de agosto o Dia Internacional em Memória do Tráfico de Escravos e sua abolição. A data lembra a revolta dos escravos em Santo Domingo na madrugada de vinte e dois para vinte e três de agosto de mil setecentos e noventa e um e deu início a movimentos de erradicação da escravatura pelo mundo e do tráfico transatlântico de seres humanos. Um soldado afegão morreu e outros três ficaram feridos depois de um tiroteio com homens armados não identificados no portão norte do aeroporto de Cabo, de acordo com informações das Forças Armadas da Alemanha. A troca de tiros também envolveu militares americanos e alemães. Ainda não se sabe se o soldado morto fazia parte do Taribã. No sábado, sete pessoas que tentavam deixar o Afeganistão morreram esmagados contra os portões do aeroporto. A agência Reuters informa que um oficial da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, relatou ao menos vinte mortes nos últimos sete dias dentro ou nos arredores do aeroporto. O presidente americano Joe Biden afirmou neste domingo durante uma coletiva de imprensa que o objetivo dos Estados Unidos é retirar todos os americanos e evacuar os aliados afegãos. Segundo ele, foram vinte e oito mil pessoas retiradas do país em agosto, sendo onze mil em trinta e seis horas. Biden também afirmou que os voos que estão saindo de Cabo não se dirigem diretamente aos Estados Unidos. Primeiro, esses voos vão aterrissar em bases americanas pelo mundo. Nessas localidades estamos produzindo operações de segurança para todos. Ninguém vai entrar nos Estados Unidos sem checagem. E os afegãos que ajudaram os Estados Unidos nos últimos vinte anos terão nosso apoio para deixar o país. A medida seria para evitar possíveis ataques terroristas, já que tanto o Talibã quanto outros grupos que atuam na região podem ter as forças americanas como alvo. Dirigentes nacionais de dez partidos emitiram notas neste domingo em que reafirmam o compromisso com a manutenção da democracia e prestam solidariedade ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, alvo de um pedido de impeachment apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro. PDT, PSB, Cidadania, PCdoB, PV, Rede, PT, assinam um dos textos que estende a solidariedade ao ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que vem sendo atacado por Bolsonaro por presidir o Tribunal Superior Eleitoral e defender a integridade da urna eletrônica. Outra nota assinada por MDB, DNPSDB, afirma que o pedido de impeachment é injustificado e claramente revestido de caráter político. Os ataques do presidente Jair Bolsonaro à democracia e ameaça de não aceitar as eleições de dois mil e vinte e dois sem a adoção do voto impresso levaram cinco ex-presidentes da república a procurar contatos com militares para saber a disposição dos quartéis. Emissários ouviram de generais da reserva e da ativa garantia de que as eleições vão acontecer de que o vencedor seja quem for tomará posse. Os generais foram indagados sobre as constantes aparições de Bolsonaro em solenidades militares das forças armadas e em formaturas de cadetes e de sargentos. Eles explicaram seus interlocutores que não podem impedir a presença do presidente nesses eventos, mas que ela não será suficiente para romper a hierarquia. Ou seja, afastaram a hipótese de Bolsonaro contar com a insubordinação das forças. Os chefes militares, porém, externaram preocupação de que o presidente e seus aliados tentem fazer isso e tenham sucesso com as polícias militares. O risco de rompimento da cadeia de comando das PMs é monitorado pelas forças armadas. Os ex-presidentes que se mobilizaram para contatar os militares são Michel Temer, Fernando Henrique Caduzo, Luiz Inácio Lula da Silva, José Sarney e Fernando Collor. Todos receberam as mesmas informações de seus contatos. Peça-chave nessa articulação são os ex-ministros da Defesa, Nelson Jobim, Raul Jungmann e Aldo Rebelo. O Talibã anunciou hoje que não prorrogará o prazo de trinta e um de agosto para a atual missão de evacuação do Afeganistão, disse um porta-voz, segundo a rede britânica BBC. O dia trinta e um de agosto foi uma linha vermelha, disse Surair Shahin. Ele lembrou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, havia dito que as tropas estariam fora até essa data e estender isso significa estender a ocupação do Afeganistão. e alertou sobre as consequências se isso mudasse. Ontem, quando questionado sobre o prazo para a retirada dos americanos do Afeganistão, Biden disse que não há expectativa de estender o prazo de trinta e um de agosto, mas que o plano será reavaliado com o andamento da operação. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nessa segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Gilmar Mendes critica a fabricação de crises após pedido de impeachment de Moraes. A Folha de São Paulo estampa. STF vai manter foco criminal contra Bolsonaro e Câmara tenta se afastar de crise. O Estado de São Paulo. A BIM renova contrato com o TSE para cuidar da segurança das urnas em meio a críticas de seu diretor ao sistema eleitoral. Planalto Central, na capital da república, o Correio Brasiliense. Juíza de Brasília rejeita denúncia contra Lula no caso do sítio de Atibaia. Valor econômico. Cinco ex-presidentes consultam generais sobre risco de golpe no país. Estado de Minas. Capotamento de ônibus com quarenta e sete pessoas deixa dois mortos no norte de Minas. Jornal do Comércio no Recife. Crise entre os poderes. Dez partidos emitem nota em defesa da democracia antes de encontro dos governadores. Podreza Diário do Nordeste. Congresso vê reformas e outras pautas travadas enquanto vota mudanças eleitorais. Porto Alegre zero hora. Agora é oficial, preço da gasolina chega a sete reais no Rio Grande do Sul. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Alberto Pellegrini. A sonoplastia foi de Hernande Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva. E Paulo Guerrão. Passam a edição amanhã às cinco horas e quarenta e cinco minutos. Em instantes vai começar aqui mais um programa da série Valdi Correia. a outro campeoníssimo de audiência apresentado mais uma vez por Fred Lobão. Bom dia. Hora certa. Seis horas e cinquenta minutos em Manaus. O amor do Amazonas está no ar, Difusora FM. Venha saborear a melhor comida aqui do centro de Manaus, no Delícias Grill. Tudo feito com muito amor e sabor refinado. No Delícias Grill você terá à sua disposição suculentos churrascos e grelhados, saladas variadas e sobremesas deliciosas. Aceitamos todos os cartões, débito, crédito e voucher. E também aceitamos convênios com empresas. Você encontra o Delícias Grill em dois endereços no centro. Joaquim Sarmento trezentos e trinta e três e também na Joaquim Sarmento trezentos e quarenta e quatro. Telefone três dois três dois dezoito cinco três. Delícias Grill Restaurante, onde comer bem não custa caro. Começa agora o Manaus em sessenta segundos. Convocação. A Prefeitura convoca aprovados.